Fala aí galerinha, Montreal esse ano está com os snow parks espalhados pela cidade e eu como moro próximo do bairro de La Salle, eu vim aqui ver um snow park porque a neve está derretendo esse ano está tão quente, mas tão quente que a neve está derretendo em qualquer lugar e não está nevando tanto, inclusive estamos no meio do inverno e está fazendo 10 graus positivos está bizarro, e aí eu vim no snow park aqui, vou dar uma olhada como é que é vou colocar meu snow park aqui de frente, tem snow park por toda a cidade agora, está bem legal eles estão investindo bastante nisso, vamos ver como é que está os features aqui vamos ver como é que está, se está descongelando, como é que está a situação aqui vamos ver se dá para fazer alguma coisa, se der para fazer alguma coisa aqui é legal visitar os próximos snow parks que tem pela cidade, para a gente ver o que é o que eles fizeram, esse aqui está bem facinho para aprender, tem uns rails mas são uns rails meio quadradinhos, sabe, então eles estão bem fáceis para entrar e para sair só a entradinha deles que está um pouco sketch, mas eu acho que dá para fazer alguma coisinha aqui, vamos ver, vamos ver, vou dar um pulinho ali para ver o que rola olha aí, estou parado aqui, aquela ali é a prefeitura de La Salle, a gente tem três módulos, três rails, tem um ali, que é o primeiro, aí depois você segue no segundo atrás dele tem uma rampa ali, desse aí, e aí tem um terceiro aqui, não sei se dá para ver certinho por dentro, mas é que eu vou descer lá, vou sair com a câmera, dá para pegar a rampa e pegar esse outro rail aqui, ou pegar até a sequência de três rails se você conseguir, vamos lá ver cara, que massa ter um bagulho desse no meio da cidade olha o bagulho ali atrás, vamos lá, vamos ver o que vai dar pena que não vai durar muito tempo esse negócio, mas está massa demais vamos lá, 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 vamos lá E aí E aí E aí E aí Uuuh Boa Dá alguma dica aí Na hora que você entrar Entra de frente Quando você for pular Pula um pouquinho só a mais Na ponta do pé Só um pouquinho Sai um pouco assim Aqui no pé inteiro Entendeu E os dois pés juntos Quando você sai de rampa Os dois pés juntos Bem no finalzinho dela você dá um pop Porque senão o homem se estabiliza É, você sai pra trás Então assim, os dois pés juntos Porque senão você vai sair assim Desce uma, vai de frente E nem precisa dar um pop Só deixa ela passar Entendeu Porque ela não vai nem subir Aqui ela não consegue nem subir Se você não dá um pop Entendeu Ela vai só passar E desce de frente mesmo Não desacelera não Porque se desacelera você não sobe nem aqui Ela vai voltar pra trás assim Tá bem É Desce direto Desce direto Desacelerou Ah É É É A ponta pra baixo É Tem que ir fora Tem que apontar pra baixo É Que engraçado Entra reto Entra reto Ae Mas aquela posição também que a prancha estava, ela não estava legal não. Assim, olha. É? É, assim eu fico com medo de quebrar o Biden. Ah, não pega não, mas. Não vai ficar o Biden. Não vai pegar não. Acho que não vai pegar dentro. Um pouquinho lá pra cá, inclusive. O que você acha aí? Pelo ângulo de entrada. Porque, olha, aqui, a entrada está aqui, está vendo? Olha onde sai aqui, olha. Ele sai aqui, olha. Daqui, olha, aqui a gente vai entrar o pop aqui, olha. Se continuar mesmo na mesma direção, ele vai passar sozinho. Fiquem na velô, né? Fiquem na velô. Mas acho que dá. Dá sim. Um empurra o outro. É? É, se você botar o peso, quando você descer, você põe, você bota o pesão na frente. Caralho. Irada, velho. Irada, velho. É, se você botar o peso, quando você descer, você põe, você põe, você põe, você põe, você põe. E aí? E aí? E aí 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 Próximo dia. Olha só, mano Eita, porra E vai indo, vai mais uma ali, no cantinho Pegou até o carro Falei massa pra caramba Agora estamos saindo daqui, está escurecendo já E a gente vai pra um bar agora, jogar uma sinuca Vê se vai rolar Bora lá E, mano, mas que rolê massa Que rolê massa, valeu muito a pena E, mano, mas que rolê massa, valeu muito a pena E, mano, mas que rolê massa, valeu muito a pena E, mano, mas que rolê massa, valeu muito a pena E, mano, mas que rolê massa, valeu muito a pena E, mano, mas que rolê massa, valeu muito a pena E, mano, mas que rolê massa, valeu muito a pena E, mano, mas que rolê massa, valeu muito a pena